E aí galera, vocês lembram aí que eu queria né, um cavalete de balança já há muito tempo, já que eu não uso o cavalete central na moto, aí ó, a moto já tá até com um pneu novo, PDL MT 9090, hoje eu vou dar um grau nela, tirar filtro, desmontar o banco, ela tá limpa por fora, por dentro ela tá suja demais, né, três viagens pra terra aí, isso que o Miguel fez pra mim, Miguel Messias, o canal dele vai tá aparecendo aí pra vocês, inscreve lá, dá uma força, parceria aí, beleza? Vou colocar na moto aí pra vocês verem, é muito simples, isso aqui vai na balança, deu certinho, depois eu vou ver só se eu arrumo uma borracha pra pôr aqui pra não evitar de arranhar embaixo, pisar aqui umas coisas lá e não arranhou não, aí você pisa, né, e queria ser maior, mas eu falei que podia ser desse tamanho mesmo, iria ficar bom também, aí eu vou colocar na moto aí pra vocês verem. E aí galera, ó, olha como que fica, tá vendo? Na balança aí certinho, ó, lá de lá, entendeu? Aí ó, o chão aqui é meio desenvelado, mas mesmo assim ainda tá firme, Tá, ó, aí lá, tem lá, tem lá, tem lá, tem lá, ó, acho que dá pra ver daqui. Então, vou dar um grau geral na moto aí, se reparar ainda tá sujo a relação, o filtro de água girafo tá todo imune, tá todo empoeirado, 3 viagens pra terra, vou desmontar o banco, vou dar um grau geral na moto aí, vou colocar de novo o peso de escapamento lá né, montar os lados de escapamento, e vou ter que colocar o leque de novo, porque essa lança normal já queimou o farol, você acredita? Esse farol aí não dura não, você passa chutado, não se quebra a mola aí, e exata o saco. É isso aí galera, tamo junto, valeu. Olha isso, voltou tanto, tanto vapor, essas últimas vezes aí, olha, aqui ó, não é brincadeira, que na hora que eu tava abrindo ali ó, jorô, ó, é a última vez aqui ó, olha aí, tá vendo, isso aqui é o que, etanol em excesso e sujeira, entendeu, aí olha isso, tem que tá sempre dando um grau aí, beleza galera. Tchau. 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 Tchau.